Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu não começo dancinha ainda. Eu vou achar um lugar top pra fazer dancinha pra vocês, porque a gente tá... Gente, eu nem sei... É laguna, perto de Criciúma, alguma coisa assim. Mas o lugar é zica, cara. É muito top. Galera, tá ali, ó. Os filhinhos ali, já empolherados, incomodando, fazendo foto com o nosso guia. Cara, o lugar é insano, né? Aqui é muito lindo. O lugar é insano, insano. E aí, gostou do lugar ou peste? Gostei! Top, né? E aqui, ó. O Jonathan tá lá gravando. Vamos ver se ele estiver gravando e eu paro de gravar, pra não atrapalhar a gravação dele. Vocês entenderam, né? Aqui é tudo meio assim. Tudo meio... Olha! Cara, achei uma trilha aqui. Cara, meu... Essa bota aqui, eu tenho medo dela escorregar ainda. Eu não tô acostumada com ela. Se eu cair, é pro vídeo. F***-se. Meu, olha só, cara. Tá fazendo um balanço muito. Que massa! Onde será que vai dar? Ah, será que vai dar lá na caverna, onde a gente foi? Ontem? Aqui, ontem. Meu, que massa! Ô, vou mostrar pro Jonathan isso daqui. Vou chamar ele pra mostrar. Ele vai achar uma trilha. Que lugar insano, gente. Tem cada pico aqui que vocês vão fazer ideia, galera. Vocês não vão ver. É igual, achei uma trilha! Olha, não veio, não veio. Tá gravando, não é pra ir lá. Vamos se esconder. Essa trilha aí também, achei uma. Ah, é a mesma? Vai dar lá naquela. Vai dar lá naquela. Ó, vamos se esconder lá, que ele tá gravando. A gravação da gravação da gravação. Ó, tem até um coelho lá, ó. Coelho Bob. Ó, passou um... Tu viu? Que corvão. Pera, a gente veio pra cá com o beat do Wanderson. O cara é muito zica, né? Cara, tá mostrando cada pico insano pra nós ir pra cá. Assim, ó, o vídeo daqui vai ser pouco no meu canal. O Jonathan vai arregaçado no leite. Então vocês assistem tudo lá. Da próxima vez que a gente vier, aí sim, a gente vai fazer muito vídeo insano. Porque eu já vou vir preparada, porque eu já sei, já vou saber tudo que dá pra nós fazer aqui. Tudo. Esses aqui tão ferrados, né, meu irmão? Ah, eles tá fazendo take lá, ó. Os urbuzão, né? Os urubuzão, é árabo. Deixa eu lá ver o que os outros estão fazendo. Vamos lá ver o que os outros estão fazendo. Aqui, ó. Pô, não é pra nós aparecer. Eu ia fazer minha dancinha lá em cima daquela pedra, mas o Jonathan tá lá. Vamos fazer minha dancinha. Ali, ó. Ali tem mais um gravando. Não vou lá atrapalhar a gravação daquele. Vamos subir nessa árvore. Quer que... Segura aí. Vou subir nessa árvore pra ver se dá pra fazer uma vista legal aqui. Ah, aí dá. Ô, Jonathan, sobe aqui, ó. Aqui é melhor, ó. Sim, mas calma aí. Eu já tenho que ir pro lado, mas... Nossa, que massa aqui. É. Não atrapalha. Sobe aqui, ó. Nossa, que loucura. Tem muito grande. Ó, cuidado, por favor. Eu fiquei meio podre. Porque eu ainda quero ficar morando lá na casa. Ô, não vai falar merda pra cá, não. Boa. Cuidado aí, moleque. Pega o bicho aí, mulher. Ela tá aí escalando. Meu Deus. Oi, que massa, amor. Quer mostrar aí? Aí em cima é massa, vista? Aham. Eu subi ali. Vem cá. Tu sabe, se tu cair daí, tu dá uma só uma morrida, né? Ah, só uma morridinha. Agora ela dorme. Meu, dá um celular aí. Olha que insano isso daqui. Meu, aqui o tempo não tá bom. Então, tipo, não dá pra vocês ver totalmente como aqui é lá embaixo. Mas é duna. Tem mar. Lá naquele outro cantão lá tem um rio. O lugar é muito insano. Vocês não têm noção. É muito, muito insano. Olha aqui, ó. Olha as pestes aqui imitando, ó. Olha as pestes imitando. Se essa árvore cai com nós três daqui, nós dá aquela morrida, né? Nossa, já. A Debrina já subiu o mar, mano. Meu Deus. Olha os pestes. Ei, me ajuda a sair daqui, que senão eu vou dar uma morrida. Ei. Segura o meu celular. Tá. Grava aí, eu tomo. Tá bom. Uma loucadeza, ó. Super morrida. Meu Deus, quase que eu caí. Meu mais, olha isso aqui, Jano. Você sujou todo. Nossa, eu vim pra cá pra me sujar. Vim pra cá pra ficar bonitinha. Sobe lá, mãe. Vamos lá. Me fudir toda já, ó. Meu Deus. Você vai fazer uma em cima, ó. Você vai fazer uma cachorra de rato. Eu vim pra ver lá, você tava ocupado espaço lá, que eu ia fazer minha dancinha lá naquela pedra. Você foi lá? Vai lá, vai lá pra você dar uma morrida. Vou lá, vai lá. Eu vou ficar viúva. Eu vou ficar viúva. Vou lá dar uma morrida. Vai, Jano. Corre, Jano. Flete, não. Vai, Jano. Meu Deus, a Jano tá toda suja. Eu vou dar pra lá. Tá bom, vai lá então. Pula da pedra de uma vez também. Tá morrida, vaga. Então vai, então. A dancinha é do começo do vídeo. Vai. Trabalha, editor. Vagabundo. Três, dois, um. A gente tem que gravar de cima, ó. Vai, né? Três, dois, um. Dança. Vai, pode dar aquela morrida. Ela morrida é básica. É nóis, galera. O vídeo foi praticamente isso. Loucura. Nada. 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 Um rolê totalmente aleatório. Às vezes eu diria que é aleatório. O meu canal é aleatório. Os meus vídeos são aleatórios. A galera gosta de aleatório. É o primeiro vídeo que eu já me sujei toda. Imagina como é que eu vou tacar quando acabar o dia, né? Virada não é uma porca, velho. Mas não dá nada. Já dei duas morridinhas em um vídeo e já tô aqui de volta. Então, bora pra mais um? Vamos. Bora pra mais um. Vamos dar continuidade aí. Vamos ver onde nós vamos parar agora. Esse aqui, nós, não sei, mas esse aqui vai parar no caixão. Né? Ô! Pra onde nós vamos agora? Vamos descer. Vamos descer? Eu fui lá na frente, lá na praia, lá. E... Só que assim, ó. Não tem veículo pra todo mundo. Tem o quê? Veículo pra todo mundo. Ah, veículo. Tá correndo? Ó, tá ali, bonito, né? Ó, linda, amor. Sabe que nós desceu lá embaixo ontem à noite, né? Sim. Tem uma caverna ali embaixo. Ó, tu viu que tem uma trilha ali? Desce lá embaixo também. Né? Só que é melhor dar a volta por lá. Melhor, né? Vamos vazar, então? Vamos. Vamos. Vamos embora. Agora nós estamos aqui no meio. Olha só o que esse doido tá fazendo. Eu tava dirigindo a Braba e o Jornal tá fazendo o take. E agora o seu Jordi fazendo graça na areia. Ô, moleque, sai daí. Olha os bichos doidos. Olha a tombadeira. Gosta de fazer uma... Ô, gosta de fazer uma graça, né? Ó, se liga. Vou dar um susto no Jornal. Vai. Tadinho. Não faça isso. Ó, vai dar um susto no Jornal. Tá no meio da gravação. Quer ver? Ó, fica aqui. Fica na caminheta que ele vai dar... Ó a graça, ó a graça. Muito pesada. Olha lá. Olha, olha, olha. Olha a graça. É fácil, Patrônio. Aqui vai drift até de caminheta. É, galera. Só ir gravar com essa galerinha aqui não é fácil. Os bichos são doidos. Os videozinhos Nutella acho que acabaram no meu canal. Agora é só isso daqui, ó. Loucura, loucura atrás de loucura. Depois eu vou fazer um videozão dirigindo, pilotando a caminheta. Aqui nessas dunas pra vocês vai ser zica, cara. É até o louco. Não quero nem saber. Foda-se. Se o Jornal autorizou, foda-se. Bom, galera. Eu tô aqui mais pra dar suporte do que pra participar do bagulho. Porque eles são muito doidos. E eu não tô acostumada com essas paradas. Não tô acostumada a meter o louco assim com as coisas, né. Os pouquinhos eu vou me soltando. Os pouquinhos eu vou fazendo. E as coisas vão acontecendo. Eu dei um rolezinho ali. Ô, meu celular será que vai parar aqui? Acho que não vai parar. Eu sei que eu... Eu dei um rolezinho ali com a mini moto. Quase me arrebentei. Quadriciclo eu quero aprender a andar. Mas, enfim. Vou aprender. Aqui eu aprendo. Essa é só a primeira vez que a gente vem pra cá. Eu sou mais de ficar na caminheta. Porque, sabe? Mas, enfim. Vamos lá. A gente vai fazer agora um video pro Jonathan. De corrida. É corrida, né? É. A gente vai fazer um circuito. Vai fazer uma corrida. E vai ser da hora. Não sei se eu vou participar, né. Mas, enfim. Se der, eu participo. Só pra mostrar o tombo pra vocês. Bora lá. Vamos posicionar as coisas aqui. Bom, galera. Mudança de planos. Agora a gente vai dar um rolê em equipe. Cada um num veículo. A galera gravando lá fora. Pra reconhecer terreno. Então, bora lá. A galera gravando lá fora. 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 A galera gravando lá fora.